O técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Touré, disse que Neymar não vai deixar o clube sem um substituto. O PSG perdeu neste domingo fora de casa para o Rennes, por 2 a 1, em uma partida sem Neymar. Touré não pôde escalar o atacante desde sua lesão em um tornozelo no final de maio. Ele não vai sair sem um recrutamento, não é possível. Se perdermos Neymar, não podemos perdê-lo sem convocar outros jogadores, sem dúvidas. O Paris Saint-Germain sofreu no domingo a primeira derrota da temporada, no encerramento da segunda rodada da Ligue 1. O Rennes já trazia más recordações para o PSG. Em abril deste ano, venceu o time da capital nos pênaltis e conquistou a Copa da França. E aí E aí E aí E aí Tchau.